Se é uma novinha do baile de canto pra acostar em goma e dar uma mamada Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Muito louca, 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 louca de catuaba Catuá, tuá, 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 tuaba Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Ela já tá louca, lembra só nela que o que ela desce Davam do Navar, davam 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 dav Mas eu e você, eu e você, 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 e as suas amigas. E aí malu rique tda, pra mim tem umas pica danado. E aí DJ maninho, cê é louco hein cachorreira, tá tipo a igreja universal, tá falando só um milagre, não tô te entendendo. Se é uma novinha do baile de canto pra encostar em goma e dar uma mamada Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Calou, 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 calou Muito louca, louca de catuaba Ela já tá louca, linda, só nela que derrondece Tavam do navar E ela queira que ela não desse Tavam do... Vitra, 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 vitra Vitra, 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 vitra Vitra, 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 vitra Vamos pás, vamos pás, vamos pás Vamos fazer uma putaria Vamo faz, vamo faz, vamo faz, vamo faz, vamo fazer o golpe carinho Eu e você, 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 eu e você e as suas amigas E ae, DJ maninho, cê é louco, hein cachoeira É tipo a igreja universal, é a produção um milagre, não tô te entendendo